Saia da freita, erubua! Que eu tô passeando com meu bebezinho lindo! Nós tá indo comprar cuscuz pra comer com ovo! O que vocês querem, capitas? Me sabem! Eu vou fugir! Esses otarupês aqui vão me matar pra comer! Mas não vão, não! Eita! Não! E o pior de tudo é que eu nem chorei! O meu filho! Eu não tô acreditando nisso, não! Ele era tão lindo de bonito! Mas eu prometo que eu vou se vingar desses cornos! Eles vão me pagar! Enfim, eu fiz a minha vingança e cortei a cabeça deles bem assim! Eu tô brincando, viu, gente? Mas eu queria, né? Eu não vomiti! Eu só coloquei veneno no bolo! Toma! Aranhas! Matei todos! Nós vai picar o rabo de tudinho, que delícia! Isso mesmo! Aprenderam com a manhinha! Quem manga por último, manga melhor! Oxi, que desespero é esse? Socorro! 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 Não! Se lascou! Quem fez isso? Aqueles urubus! Mas qual deles? Uh! 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 Qual? Eu vou te amarrar mais até você me contar! Eita, bichinho! Socorro! Cala a boca! Ai, meu pescoço! Eu vou mijar! Meteirosa! Você vai abater neles que eu sei! E tô errada! Claro que não, né? Pode quebrar a cara deles! Esses filhos e uma égua vão tudo me pagar! Olha! Aquela maluca! O meu irmão é insuportável, claro que ele é! Mas a única pessoa que pode bater e espancar meliçou o erro! Então por isso que eu trouxe o presentinho pra vocês! E sem devolução, viu? Tu tá nem doida! Pois bora ver! Doida é meu sobrenome! E aviso logo que ele irmão morde! Eles comem logo é tudo! Vou devorar tudinho! Chato! Pega aquele que eu vou pegar aquele outro! Pode comer tudo! Vou chupar até os osso! Vem aqui! Socorro! Não deixe nenhum pedaço! Olha que delícia! Ai, o meu gol! Eu achei foi pouco! Olha só quanta gente insuportável! Não aguento mais não! Já tô aqui toda estressada! Ai! Professor! Ela trapaceou! Meu filho, se eu quisesse trapacear, eu enfiava logo essa espada bem no meio do seu rabo! E não chore não, senão eu fosse o pior! Rapariga! Por acaso eu sou a sua mãe? É o que que você disse? Agora vou te bater! Você vai apanhar isso sim! Tome! Sua quiche! Tome sua galinha! Melhor do que ser uma vaca igual você! Cala a boca, tchararaca! Tá nervosa? Chiquinha do Chaves! Se por acaso eu quebrar a perna dela, tem algum problema? É o quê? Eu tava brincando! Ou talvez eu não tava! Posso ver que eu quero ver? Tome esse golpe imortal com parte! Põe, enfia esse golpe no seu curso, óbiscate! Se lascou! Não acredito! Tá saindo que é te chupi! Eu fui humilhada, mas essa filha da peste vai ver depois! Oxe, o que é aquilo? Eita, bexigueta gata! Tá doendo, sua doida! Tu quer morrer, minha filha? Que sonho doido! Não foi sonho, não! E quem te perguntou? Me fale mais sobre você! Eu sou uma pessoa extremamente muito calma! E não sou vingativa! Aquela rapariga falou mal da minha unha, agora ela tá lascada! Vai ter o que merece! Toma nos ovos! Bexigueta! Bexigueta e sua mãe é aquela king! Toma agora, seu corno do cranco! Sua! Loida! Receba agora essa voadora, seu infeliz! Nunca mais mexa comigo! Eu tô falando sério, pode confiar em mim! Eu posso usar o banheiro pra cagar? Espera aí que eu já voto, viu? Eu vou votar no Camarriz! Eu vou é me mandar daqui! Eita peste! Chiquinha! O que foi isso? Não foi nada não! É que a diarreta é muito forte! Eu vou é me embora daqui! Eu não fico nem que me pagasse, hein? Ai, comecei burro! Agora vou tirar o dar com eles! Ei, seus otários! Oxi! O que é? Enfie esse dedo aqui no seu rabo! Bichos bestas, otários! Quase caí! Gente, que desaforo é esse? Deixa eu ver o que tá acontecendo! Ué, cadê ele? Ah, ele tá aí! Toma esse burro na sua cara, seu filho de uma piranha! Na próxima vai ser pior! Que lugar fedor e desse? E vai perguntar eu, é? Nem o urubu ia aguentar! Eu acho que é da sua boca! Tô brincando, viu? Tá fazendo o que aqui, chibatera? Tu falou o quê? Tu respeitei ela, viu? Tá achando que ela é o quê? Seu corno do crampo! Isso aqui é pra você aprender! Seu cachaceiro zavado! Eu vou te bater! Essa mão tava com barras! Tá possuída! Socorro! Corra mesmo, senão eu ia te bater mais! Vai lá! É agora que esse circo vai pegar fogo! Quer dizer, é o mesmo que vou colocar! Toma! Vou fingir que não tô vendo! Hihi, não foi eu não! Será que alguém percebeu? Puxa, quem foi? Eu só sei que não foi eu! Gente, que barulho é esse? Deixa eu espiar! Eita, boba da peste! A polícia tá vindo! Socorro! Eu vou falar pra Chiquinha o gente! Chiquinha! Eu vi que a polícia tá vindo! Como tu viu? Se você não tem olho... Não interessa, corre! Eita! Eu vou me esconder também! Finalmente ele foi embora! Agora vou lá avisar ela! Chiquinha, mulher! Ele já foi! Só mais uma hora! Eu amei esse ar condicionado! Tá bom! Por enquanto vou beijar! Oxi! Parabéns pra você! Eu só vim pra comer! Esqueci do presente! Toma aqui pra você! Saria! Eu não gostei não! Gostou não? Tomei aí! O problema é seu, minha filha! Abra a porta, mariquinha! Eu vou trollar ele! Eu vou te comer! Agora você tá lascado! Oxi! Calma! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Calma, querido! Você tá muito nervoso! Senta aí! Pegue isso! Como você tá falando? Não interessa! Cala a boca! É pra ligar pra Chiquinha! Caso não tiver vendo, tá aqui! Gostou dele? Ele é bem educado, né? Enfie esse dedo no seu rabo! Pera! Aqui é uma escola! Tá parecendo mais uma prisão! Tá olhando o que, filho da peste? Qual a fofoca de hoje? Damiana! Isso aqui é pra você aprender! Toma! Me deixa aqui, menino! Só pra lá! Você curte a foto do meu macho, né? Tá larica! Então agora recebe isso daqui! E ainda foi pouco! Na próxima vez vai ser pior! Oxigenada! Tu me chamou de quê? Tu tá ouvindo bem não, minha filha? Sete da manhã! E você com três quilos de maquiagem na cara? Tu tá vindo pra escola? Ou tá indo pro circo? Ô, gente! Ah! Sua doida! Essa doida aí é maluca! Eu queria bater nela! E também queria dar uma voadora bem na força dessa broaca! Mas eu vou! Tu vai o quê? Mas eu vou me vingar dessa filha da besta! Agora chegou a hora! Legu-se logo, minha filha! Macumba, Sara, vá! A praga eu vou jogar! E aquela ganga vai me pagar! Ah, de quem será que ela tá falando? Pronto! A macumba já foi feita! Que cheiro de queimada é esse? Ai, sou eu! Ai, minha costa! Bebê-se, obedeça a manhã! E acabe com aquela ropariga! Tá bom! Oxi! Vem cá! Tua queiga! Alguém chama, chamou! Eu tô passando mal! Socorro! Acabei com a raça dela! Socorro! Ai! O sapo virou zumbi! Isso ainda foi pouco! Na próxima vez vai ser um monte de cobra! Você tá com fúrme? Eu tô! Mas por quê? Ali tem comida! Naquele buraco! Oxi, sério! E por acaso eu já meti pra você, meu filho! Você mete todo dia! Cala a boca! Mas lá dentro tem um monte de pipoca, pirulito, paçoca... Só comida gostosa! Olha lá! Tu tá vendo? Eu tô vendo não! Turma! Ai! Diga nem, otário! Você viu seu irmão? Vi não! Eu não vejo ele o dia todo! Que bicha mentirosa! Falou que aqui tinha comida, mas só tem barata, minhoca e um monte de bosta! Ai, misericórdia! O que é isso? Socorro! Não! Eu achei bem feito! Tu vai me pagar? Toma sua bandida! Tu me respeita se meu filho está aqui no seu rabo! Mãe, a Chiquinha tá me perturbando outra vez! É mentira dele! Eu tô aqui com a tia na minha! Não fiz nada! Me tire daqui! Você quer sair daqui, né? Então foi você que pediu! Ah! Ai, me afasta! Oxi, que barulho foi esse? Ouviu não? E agora você ouviu? Prendeu, meu irmão! Eu abri a porta e ele caiu no chão! Aqueles corno fez isso, eu vou me vincar! Daqueles urubus vão tudo me pagar! Vou lá! Só que pode te bater nele! Ele é a irmã dele! 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 Por isso que eu trouxe um presente! De mim, a gente sem devolução! Meu nome é Vandinha! Mas pra você, meu nome é que eu... Tomarão no... Piranha vai entrar no seu... Uh... Tomarão no... Sim! Pois vão se lascar! Não adianta! Grita! E ainda foi pouco! Tupalaga, Tumba, 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 Vim com desses otários Tupalaka tumba tumba tá Quando o relógio bate às seis Com uma montinha fofoca outra vez Tupalaka tumba tumba tá Quando o relógio bate às seis Tupalaka tumba tumba tá Quando o relógio bate às sete Quebro o cacete e mexe um peste Tupalaga tumba tumba está, tupalaga tumbaическая Quando o relógio bate às oito, vou na floresta atrás do monstro Tupalaga tumba tumba está, tupalaga tumbaическая Quando o relógio bate às nove, dou uma furada com ele seu bote Tupalaga tumba tumba está, tupalaga tumba 페 Quando o relógio bate às dez, queria meter sua espada no seus pés Tupalaga tumba tumba está, tupalaga tumba blueberry Quando o relógio bate a uma, a vandinha mexe a bunda Quando o relógio bate as duas, eu danço igual uma perua Quando o relógio bate as três, eu tenho visão só além Quando o relógio bate as quatro, eu me vinco desses otários Quando o relógio bate as cinco, o dono adora menos o brigo Quando o relógio bate as seis, com uma montinha fofoca outra vez Quando o relógio bate as sete, quebra o cacete nesses pés Quando o relógio bate as oito, vou na floresta atrás do monstro Quando o relógio bate as nove, dou uma furada com o ar e subote Quando o relógio bate as dez, queria meter essas bandas nos seus pés E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like e se inscreva no canal E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui e assista outra paródia Ai que delícia, muito obrigado Adooí hee hee E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí